Olá, amigos! É... Começa agora mais um Jornal Proporcional! Hoje é a semana, né, Cocó? É... Hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto de 2016, é... E vamos à mensagem do dia, é... A família! A família e as suas atribuições, né, Cocó? Fica com as imagens aí, né? É... 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 Que o comando aí da Polícia Militar possa aumentar seus efetivos aí, é, que os gestores da cidade possam levantar das cadeiras e buscar alguma solução, é, porque pagamos um absurdo, muito caro pela segurança, é, como tinha aí uma escola aí, mas pagava um caro para a formação de profissionais e onde não era beneficiado a população que pagava pelos custos, né, cocorro? Então, fique com as imagens aí, né, cocorro? É, cocorro, é, e ontem fomos convidados, né, cocorro, e participando também da convenção, é, onde houve, durante esse sábado e domingo, várias convenções partidárias, é, e ontem, dia 31, domingo, aconteceu a convenção do partido PCdoB de Rio das Ostra, né, cocorro? É, onde aí foi logrado aí os seus três candidatos a vereadores também, né, cocorro? Então, vamos mostrar para vocês aí as imagens, é, é, fico com as imagens aí, O nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, A gente quer sua arma de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda esportada na janela pra passar a mão nela, É, a gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo o respeito, a gente quer viver uma nação, A gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação, É, 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 é É, começando a Política de Negócio, é, garotinho, é, ex-governador garotinho, agora é 15, é, ele é PMDB em Rio das Ostras, é, e também o senador Crivella, é, também, ele é 15 e é PMDB em Rio das Ostras, é, é, só que o Zerinho à esquerda, né, cocó, o Zerinho à esquerda esqueceu de informá-los, é, que eles agora são 15 e das Ostras, é, e a maioria das pessoas do PR e o pessoal do PRB, é, ficaram revoltados, é, nem a comunicação, a satisfação, foi empurrada, ó, 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 de igual abaixo, né, cocó, é, É, e com isso, o garotinho, é, se manifestou, é, devida a não comunicação à direção estadual, é, onde foi publicado na página do nosso amigo Elisão Piri, né, cocó? Comando Estadual do PR não quer que aliança com o PMDB, é, Antônio Garotinho, ameaça dissolver o diretório que de respeitar a diretriz do Comando Estadual, é, É, todos os presidentes de diretores municipais e comissões provisórias do Partido da República no Estado do Rio de Janeiro foram convocados pelo Comando Estadual da Legenda para uma reunião nesta segunda-feira, é, É, o encontro de emergência foi marcado por conta de uma aliança do PR e o PMDB, no município de Magé, é, e também aqui em Rio das Ostras, né, cocó? Firmada-se a autorização do Diretório Regional, é, que escolheu o PMDB como adversário a ser enfrentado e derrotado nas eleições de 2016, né, cocó? E, acordo com a resolução administrativa 001 de 2016, assinada na última sexta-feira pelo presidente estadual Antônio Garotinho, nenhuma conversão municipal será validada sem que a orientação do Comando Estadual seja observada. Ainda segundo o documento, uma reunião com o PMDB só poderá ser feita com autorização do Diretório Regional, que não havia afiançado a coligação firmada entre o PMDB e o PR, é, Infelizmente, fui obrigada a tomar essa resolução, é, Não admitimos que nenhum Diretório Municipal, por conta de interesses locais, é, e muito menos essa a esquerda que não soma nada, né, cocó? Fuja da diretriz central do partido, decidida em Assembleia, que o PMDB é o nosso adversário a ser enfrentado a todo o Estado do Rio de Janeiro, é, e ser derrotado, disse o presidente estadual do PR, Antônio Garotinho, afirmando ainda que em caso de desobediência poderá haver dissolução do Diretório Municipal, assim que proceder, né, cocó? Tá aí, ó, é, pessoal do PR, tá aí, ó, empurrado pra vocês, ó, 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 digo ela abaixo, né, cocó? Vamos às imagens aí, né? É, meus amigos, é, com limões nós fazemos limonada, é, continua na prática de negócio, é, é, doutor Fábio Simões, é, o doutor Galã, é, que passava em horário nobre da TV Globo, Rede Globo, ô, putz, 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 né, cocó? É, antes de qualquer coisa, sou pré-candidato, sim, à Prefeitura de Rio das Ostras, publicado na parte do doutor Fábio Simões, que nós printamos, dia 27 de junho, é, É, às nove e uma da manhã, tá aqui, ó, nós printamos lá e vamos mostrar a verdade, como nós falamos pra vocês, meus amigos, a transparência, que é muita política de sacanagem, é, renovação não existe coisa nenhuma, existe muitas pilantragem, é, É, fim de semana passado, andando pelas ruas, algumas pessoas me perguntaram se eu tinha desistido da pré-candidatura, e se eu vinha a vereador, fiquei muito surpreso, muito surpreso, né, meus amigos, E, percebi, é, o porquê deles, pessoas que são contra a renovação política, mui renovação, né, cocó? Tão necessária em nossa cidade, estão espalhando boatos, ó, boatos, é, boatos, ou verdades, é, E, disseminando a mentira entre a nossa população, mentira, ou verdade e transparência, né, cocó? Dizendo que eu desisti da minha pré-candidatura e que eu estaria vindo a vereador, Sim, falei, eu e cocó, né, cocó? E vamos te mentir agora, né, cocó? Pessoas pilantras, petriciosas, que pilantragem, é, pilantragem significa pretenciosidade, é, Vamos provar pra vocês que não é boato, nós estamos aqui pra falar a verdade, é, né, cocó? Então, portanto, estou aqui para fazer um esclarecimento, nada de vereador, nada de desistir, Eu, Fábio Simões, entre aspas, né, eu, Fábio Simões, Venho como pré-candidato a prefeito em Rio das Dois, porque acredito na renovação, Ou na continuação, ou na enganação, né, cocó? Na gestão, eficientes, e numa política realmente interessada em melhorar a vida dos cidadãos, Cidadãs de nossa cidade, ou melhorar a vida deles, né, cocó? Isso tá aqui, ó, tá lá, printada a página deles, já apagou, mas nós printamos, entendeu? Tá aqui, e agora vamos ao comunicado de mentira, né? Onde que a gente pega os limões e fazemos a limonada, né, cocó? É! Comunicado, amigos de Rio das Dois, tá? Abre a aspa aí. Quem acompanha a minha trajetória política sabe que desde 2012 Venho contribuindo, venho construindo a minha pré-candidatura para prefeito Sempre em diálogo com os moradores de Rio das Dois. Hoje não poderia ser diferente. Venho até você para falar das dificuldades que se impuseram na minha luta pela renovação da cidade. Renovação ou continuação? Né, cocó? A saída de alguns pré-candidatos do grupo, renovação, foi fator crucial que impediu a caminhada conjunto em torno dos desafios de concorrer a prefeito. Ué, não era candidato a prefeito? Não entendi. Devido a esse ocorrido, o partido assinalou mudança no planejamento de renovação que trará continuidade do desenvolvimento, como eu falei. Continuidade das sacanagens, né, cocó? Então, do sacanagem e comando de Rio das Dois. Estou certo que faltos boatos serão espalhados com o intuito de enfraquecer o meu grito de renovação. Está aqui, ó. Onde foi boato? Está aqui escrito. Se lê para candidato, agora desistiu. Por que será? Cadê os homens da mala de dinheiro? Né, cocó? Ó, ó, ó. Né? Então, está aqui, ó. Estarão falando boatos, tá? De fraquecer a nossa renovação. Político. Estão ainda mais seguros que aqueles que conhecem a minha luta? Que luta? Foi lutar pela, brigar pelo aumento de salário como médico. Ele é mais dois médicos, é. Que luta ele fez contra a população? Ele cobrou a taxa de iluminação pública de 400%. Ele cobrou, denunciou a falta de medicamento, a falta de aparelho queimado. Ele é médico, cirurgião. A falta de luvo, a falta de anestesia, falta de médico de plantão. Ele denunciou alguma coisa? Ele cobrou? Que luta? Luta de quê? Do interesse próprio? Nada contra o doutor Fábio Simões. Nós temos que mostrar a realidade. Que é que não podemos deixar as pessoas pilantras, de pilantragem, de pretensiosidade, enganar as pessoas de população. Então tá aqui, dizendo que eu desistir da minha pré-candidatura, né? Então tá aqui. Nos últimos meses na rua, sem telefone ou por internet. Por esse... Aí vem aqui. O meu desejo é persistir com o meu objetivo maior. Objetivo maior, tá vendo? Não da população. Que é fazer uma política renovada. Renovada. Que política renovada é essa? Totalmente votada pelo remunerador de Ridas Ostras. Que sofre a línguas. Não será agora que irei virar escorte pela população que tanto apoio me deu. Apoio de interesse como alguns, né? Que tá lá. Existem puxar sacos de interesse. O prefeito Fabinho também tem. Até o demônio. Tem também pessoas lá que... Que dão apoio, né, cocó? Então. Não será agora que irei virar escorte pela população, como falou. Principalmente nesses últimos meses que seja. Por esse motivo, pra ter que continuar coerente com os meus valores e princípios éticos. Onde que tá a ética nisso aí? Né, cocó? Eu queria saber qual é essa ética. E persistir representando a transformação de Ridas Ostras. Que transformação? Que pessoas morriam no hospital. Nunca fez nada pela população. Entendeu? Quer trocar um salário de 8, 9 mil por 20, 30 mil. Que existe tanta sacanagem na política. Nós temos que alertar a população sobre isso. Entendeu? Espero possível representá-lo na nossa Câmara de Vereadores. Para amplificar as vozes que ganham pra nossa cidade. Sim, sou pré-candidato a vereador de Rio de Janeiro. Tá caminhando o nosso rumo. Tá aqui, ó. Mostrar pra vocês. Bem de pertinho. Tá aqui. Não estou inventando nada. Tá aqui, ó. Então, são pessoas que falam uma coisa e pregam outras. Então, eu tenho que esclarecer a população Rio de Janeiro indignado. Nada contra o doutor. Mas, são essas formas que eu não posso aceitar de enganar a população. O que engana as nossas famílias. Tá aqui, ó. Né? É isso aí, meus amigos. Vou mostrar pra vocês agora, pra vocês verem com calma aí, as imagens da pura sacanagem. Né, cocô? É. É isso aí, cocô. É. Continuando a política de negócio. É. Vamos agora para a notícia do Jornal dos Municípios. Pesquisa mostra que dinheiro não é tudo em gestão pública. É. Isso é lá em Mamaca. É. É. No governo do doutor Aloysio Júnior. É. Aloysio teve até agora 7,7 bilhões para administrar, mas a prefeitura deve 9 milhões ao Hospital de São João Batista. Até a última sexta-feira, a prefeitura de Macaia registrava consolidada a quantia de 1 bilhão, 150 mil, 150 mil, 150 milhões, 1 bilhão, 150 milhões, 516 mil reais, 775 e 79 centavos. O que representa mais da metade do oficialismo do município para o exercício 2016. Fixado em 2,8 bilhões. Com isso, pode-se dizer, o prefeito Aloysio dos Santos, é, Aloysio Júnior, não tem do que reclamar. A maioria dos seus colegas não está conseguindo nem pagar em dia os salários dos servidores. Em efetivo, menos de 57 prefeituras dos ocupantes de cargos comissionados. Com belco roxo, por exemplo, só recebe a cada 2 meses. Fixando um salário para trás, entretanto, com a receita não afetada em Macaia, também está em crise. Se não, se não financeira de gestão, né? Pois o doutor prefeito tem deixado de honrar compromisso que jamais poderia ser adiado. Como cada irmandade de São João Batista de Macaia. Uma entidade filantrópica que administra o Hospital São João Batista, que está com um repasse atrasado, é, no total de 9 milhões. Embora com 3 anos e meio de prefeitura, tivesse arrecadado 7,7 bilhões, é, tá aí, ó. Também lá em Macaia existe tanta sacanagem, uma falta de gestão pública, né, Cocó? Vamos às imagens aí, né? É, Cocó, é. Tá aí, ó, é muita falta de vergonha na cara, é, população sofrendo, o dinheiro rola pelo esgoto, é, rola pelo irralo, é, e chega a hora de nos mostrar as nossas, é, os nossos índices financeiros, é, as nossas arrecadações do município de Rio das Obras, tá mesmo, papo? Vamos com as imagens aí, né? É... É, meus amigos, é, né, Cocó? Tá chegando aí 2016, é, e a hora tá chegando para as pessoas saberem o que é certo e o que é errado, é, tanta sacanagem, é, tanto já passamos aí 4 anos, não podemos passar mais 4 anos, é, e vamos deixar vocês aí para refletirem, é, com o nosso cocô-chagem, é, Rio das Obras só apanhando, apanhando demais, é, sendo maltratada pelos políticos, né, Cocó? Então, fique com o cocô-chaz, é, e termina aqui mais um Jornal Cococional, no dia da semana, é, um bom início de semana, e fique com Deus, tchau! A Márcia Jornal Cococional, no dia da semana, é, e aí, você vai, vamos lá, e aí, vou lá, que eu vou lá, e aí, vou lá... É, mas uma palhaçadinha, cara. Vou barrendo, 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 vou barrendo... E aí, tão tremendo, vou barrendo, vou barrendo... Aí, diga, onde você vai, eu vou barrendo, vou barrendo... Querendo fazer média, né... O que é isso? É a época da eleição, o prefeito A sequência sabendo Dando uma de barradora de rua Brincadeira na gente Você era uma palhaçona Tá nem pra acreditar nisso Estou comendo A gente trouxe a marchinha Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta